Quando a gente ama faz loucuras não se toca Tudo é lindo a gente gosta não importa o que der Quando a gente ama nesse amor tudo é perfeito E não vemos os defeitos desse alguém que a gente quer Quando a gente ama esses defeitos são virtudes E os erros atitudes que jamais a gente vê Perde-se o juízo o coração da gente voa E tolices numa boa por amor a gente faz Tudo a gente aceita quando está apaixonado E não há nada de errado porque amar é bom demais Quando a gente ama a gente ri à toa Tudo tem desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança e diz sim pra tudo Quando a gente ama tudo é um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama Quando a gente ama esses defeitos São virtudes e os erros atitudes que jamais a gente vê Perde-se o juízo o coração da gente voa E tolices numa boa por amor a gente faz Tudo a gente aceita quando está apaixonado E não há nada de errado porque amar é bom E não há nada de errado porque amar é bom A gente ama a gente sabe que amar é bom E não há nada de errado porque amar é bom